Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com o Willi, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios Fatalities 10. Caramba, mano. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui de volta com o meu querido Alanios para poder falar de mais uma lista de Fatalities aí, os melhores para vocês, queridos inscritos, que vocês votaram novamente com afinco. É uma delícia ver tantos votos assim, a galera ali fervorosa colocando a sua opinião, é muito bacana isso. A gente vai trazer aqui as respectivas posições de acordo com os votos de vocês. Mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanios, comece aí com a quinta posição, os melhores Fatalities dos nossos queridos inscritos, meu amigo. Ah, quinta posição, cara, eu fiquei contente que ele apareceu aqui, na nossa lista ele não apareceu. Vamos dar uma olhada aí, vai. Mano, eu gosto bastante desse Fatality. Vou falar para você que não é o meu favorito do Sub-Zero no Mortal 10. Aquele que ele quebra o canudo no meio com a mão é mais legal. Eu gosto mais daquele exatamente por conta do efeito ali, né? Dá uma certa aflição ver ele fazendo isso. Ele quebra o coco e tira o canudo, né? Exatamente, mano. Mas enfim, esse daí eu também acho muito legal, principalmente porque esse daí depois você vê a cerejinha virando para um lado e para o outro assim, tá ligado? Pois é, cara, dá muita aflição esse negócio aí mesmo. Depois que ele dá uma quebrada no coco ali, tira o canudo dele. Aí o coco está deitadinho naquela caminha de gelo ali, entendeu? De pendurada ali no outro canudo. Depois sai a cerejinha. Mano do céu, dá uma certa aflição mesmo. Porque o Sub-Zero não satisfeito e fala assim, hum, não tá bom não, acho que eu vou furar mais esse coco aqui. Aí ele dá mais aquela empurradinha com o pé. É esse Sub-Zero, gente. Eu gosto desse, principalmente por causa desse momento final, né? Eu acho que deve ser que a galera também viu de especial nele aí. Sim, exatamente, cara. E a quarta posição aqui, meu querido Alanius, como não pode faltar nesses vídeos de Fatality dos nossos queridos inscritos, é uma dobradinha, cara, que vocês conferem aí agora. Aqui é o Johnny. Johnny Cage wins. Flawless victory. Triborg wins Fatality. Temos aí, Alanius, o nosso cara dos óculos escuros. Um rapaz que a gente gosta bastante aí no Mortal Kombat 11. E o nosso sujeito robótico aí, cara. O Triborg aparecendo também, que esse Fatality do Triborg, né, que eles se juntam ali, partem a fruta no meio, seguram o caroço depois ali no final, é bem bacana. Ele entrou na nossa lista também de melhores Fatalities, entendeu? Dos mais grotescos que a gente tinha feito do Mortal Kombat X, porque ele é o espetacular, não tem como. E esse do Johnny, cara, eu particularmente gosto muito, principalmente pela referência do filme The Shine, né, cara? Do Jack Nicholson ali, que ele faz a mesma coisa lá na portinha, que é o Here's Johnny. Eu acho muito foda isso aí, cara, porque ele abre um pouquinho ali a melancia, falando, não desiste, não quero mais não. Aí larga pra lá, entendeu? Vou falar pra você que, na minha opinião, ele não entraria ali nos cinco melhores, mas eu acho que é um voto válido ali, eu acho interessante. É um Fatality que tem a cara do Johnny, né, o lance da referência ao filme. Não é algo que qualquer personagem poderia fazer, né, então você tem aí a personalidade do Johnny Cage bem evidente na finalização aí. Então é um voto bem legal e, cara, trabalho em equipe, nossa, né, não tem nem o que falar. Esse trabalho em equipe é muito legal, é bem interessante ter a participação dos três robôs e eu acho bem justo ele estar nessa lista aí de cinco melhores, embora, na minha opinião, não estivesse em quarto, mas bem legal também. E o terceiro da lista é outra dobradinha e aí eu te faço a pergunta, Caio, quem é o próximo? Quem é o próximo? Vamos ver quem é o próximo Fatality. Vamos lá. Cara, esse Fatality do Kenshi, ele aparecer na nossa lista, ele dá muita aflição na hora que começa a chegar perto do rosto, assim. Pô, quem é o próximo? Esse quem é o próximo eu acho ele muito marrento, cara. Os next eu acho que é um dos Fatality mais daoras que eu já vi até hoje, assim. Nosso querido Scorpion, né, não teria como não ser daora, entendeu? Óbvio pra você ver como é que é a disparidade do negócio aí, Alan, você tá vendo? Scorpion em terceiro lugar, Sub-Zero lá em quinta, entendeu? Quem é o melhor, né? Não precisa falar nada. A culpa não é do Sub-Zero, tá? É lógico que é, pô. Olha aí, os inscritos votaram no melhor, entendeu? Poder estar mais em cima da posição. A culpa não é do Sub-Zero. Ah, o que é que é essa? Claro. Eu vou falar com você um negócio. Esse Fatality dele eu gosto demais, cara, porque o primeiro Fatality que a gente vê é aquele lá que ele parte a frutinha no meio, né, a maçãzinha. Aí depois que eu fui ver esse Fatality aqui, que ele não gostou muito da fruta, tacou ela lá na parede e empalou ela com a espada, eu acho muito legal, velho, isso aí. Porque ele é muito style, do jeito que o Scorpion sempre foi. O do Kenshi eu acho que nem precisa falar nada, né, cara? Aquela máquina da Valita que ele faz ali no ar, com a telecinese dele. Processador Valita? É, eu podia fazer aquele suco. Ele faz literalmente um suco com a polpa da fruta ali. A aflição que dá, eu já comentei, né? Então, cara, muito bom mesmo esses Fatality aí. A galera tá de parabéns pelos seus votos, muito bom. E a segunda posição aqui, meu querido Alanius. Outro aqui, rapaz, que esse personagem faz um banquete com o outro. Olha só que coisa maravilhosa. E vocês conferem ele aí, agora. Milena vence. Flawless victory. Olha aí, Alanius. A personagem que todo mundo quer que apareça no Mortal Kombat 1, mas provavelmente não aparecerá, meus amigos, infelizmente. Vamos torcer, né? Ainda há esperanças, mas sei não. É a nossa querida Milena aparecendo aqui neste vídeo delicioso, porque realmente, cara, ela se delicia com a fruta ali, de todas as maneiras. Ela faz uma salada de frutas ali, entendeu? Aí ela tá com fome depois de um dia intenso de trabalho ali, e a lógica tem que comer uma saladinha pra manter o corpo em forma, né, Alanius? Com certeza. Cara, ela come com tanto gosto, né? Tipo, você fica até pensando, nossa... Será que tá saboroso, né? Esse aí é o aquele do Baraka, tá ligado? Pois é, rapaz. Será que é esse sandubão ali que o Baraka comeu, ou será que é a salada de fruta da Milena que tá bom ali? Não tenho certeza. Esse da Milena, ele chega a ser chocante, né? Ele é bem pesado mesmo. Ele é. Eu acho que ele é um dos motivos pelos quais a galera tanto queria ver a Milena de volta no Mortal Kombat, cara. Exatamente, cara. Pra eles poderem ver o que a Netherrealm ia fazer com a personagem agora, que o negócio tá mais realista ainda, né? Eu não dou crédito só pros golpes da Milena e tal. Na verdade, no Mortal Kombat desse ela ficou sensacional, mas eu não dou crédito só pra isso. Eu acredito que esse Fatality dela tenha contribuído muito aí pra popularidade dela. Na primeira posição, aquele que venceu é aquele que me horrorizou. Vamos dar uma olhada aí pra ver qualquer... É, Caio. Trabalhos internos, cara. Trabalhos internos, meus amigos. Conheçam Dr. Ermac. Gastrointestinal aí. As consultas deles todas as segundas, quartas e sextas, a partir das nove da manhã até as 17 horas, entendeu? Marquem lá, liguem pro Dr. Ermac, ele vai fazer um trato bonitinho com vocês ali. Vai deixar tudo tinino. Se você tem problema de queimação, refluxo, é o Ermac que vai resolver o problema de vocês. Eu falo que a primeira vez que eu vi esse Fatality do Ermac, não sei qual que foi o mais chocante pra mim. Só esse eu fui da Melina. Mas esse daí me deu uma aflição tremenda. Ainda hoje eu assisto falando... Ai, velho. Você não entendeu, Alain. O Ermac, ele é um visionário, entendeu? Pra quem endoscopia, não precisa, entendeu? Você não precisa tomar o meprasol a mais se você for atendido pelo Dr. Ermac, entendeu? Ah, esse aí faz endoscopia, o colonoscopia, ele faz todas as copias que ele puder. É, exatamente, cara. Agora falando do Fatality mesmo em si ali, cara, quando ele faz esse trato gastrointestinal dele ali, rapaz... Eu acho que esse foi o primeiro Fatality. Eu acho que teve até uns inscritos aí que corrigiram a gente. A gente tinha comentado que tinha sido o Scorpion. Não lembro muito bem. Mas parece que foi esse o primeiro Fatality a ser mostrado depois que o Mortal Kombat 10 foi anunciado aí. E ele realmente chegou já chocando a galera, falando, meu Deus do céu, se tá desse jeito do Ermac, como é que deve ter todo o resto? De fato, eu concordo muito com esse estar em primeiro nessa lista. Não podia ser uma escolha melhor, na minha opinião. Com certeza, meus amigos. Vocês estão de parabéns aí por essa escolha. Então, aproveitem essa propaganda que estamos fazendo. Já marquem suas consultas aí com o Dr. Ermac, porque vai ser tiro e queda pra vocês, entendeu? E a gente vai ficando por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí dessa listinha maravilhosa de vocês, né? A gente trazendo aqui pra poder apresentá-las pra vocês, queridos inscritos. E, novamente, nós agradecemos demais a todos vocês que votaram aí. Foram mais de 100 votos mais uma vez. Então, foi muito bom, realmente. Vocês estão de parabéns. E agradecemos imensamente essa força que vocês nos dão aí. E, novamente, não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou você, dois molhados. A polpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E aí Aboaair 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 Legenda por Sônia Ruberti